Campeonato Caruaruense de Futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos, TV Criativa, criatividade sem limites. Autoriza o árbitro a bola estar rolando para Unidos da Vila e Fluminense, quinta rodada do campeonato da LDC, a Liga Desportiva Caruaruense. Partida aí, corrou com a perna direita, batida de mar, pegou ali o goleirão. O Unidos da Vila vai chegando aí aos seis pontos, dependendo da rodada pode até se classificar, olha o Alisson. Deu voltado, toque o gol! Gol! Do Unidos da Vila, Canu, Canu, camisa número 11. Agora, um para o Unidos da Vila, zero para o Fluminense. Sobrando a bola para a dividida, melhor para o Unidos da Vila, bola longa para o Tiaguinho, sai de mar do gol. Sobrou o toque, ela vai passando pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Autoriza o árbitro, vem bola para dentro da área. O toque de cabeça, ela vai passando à esquerda do Robson. Ameaça o cruzamento, ele para, pensa, observa a posição do companheiro, tentou o passe com o velhinho, a sobra, batida de mar, pegou firme. Silas, faz o cruzamento, Robson! Pogou ali o goleirão. E aí, uma reclamação tremenda ali por parte do Fluminense, alegando que o Robson havia entrado com bola e tudo. 40 minutos do segundo tempo, um para o Unidos da Vila, zero para o Fluminense. Tira de cabeça, velhinho. Aí o Galeguinho, tocou na frente. Já de Ael, devolveu para o Galeguinho. Tem Tiago Pedro para a cena, é para ele. Ele, o goleiro, deu voltando para ninguém. Acabou jogando a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense. Olha o Fluminense. Silas, bola para dentro da área, furada do bolo, gol! Gol! Do Fluminense! Dubai! Dubai! Dubai, camisa número 13! Quando eram jogados, 44 minutos do segundo tempo. Agora, um para o Unidos da Vila, um para o Fluminense. Já estamos com 45 minutos. Autoriza o árbitro. Partiu, velhinho. Bola para dentro da área, o toque de cabeça, ela subiu, cobriu a meta. É tiro de meta para o Fluminense. Vai acabar o jogo. Ergue o braço, César Leite, aponta para o meu final de jogo no Antônio Nácio de Souza. Um para o Unidos da Vila, um para o Unidos da Vila, um para o Fluminense. Noite de empates na rodada de sexta-feira no campeonato da LDC, na preliminar. Empate de Uberlândia é dois, alto número é também dois. Campeonato caroaruense de futebol. Realização, Liga Desportiva Caroaruense. Aqui se revela talentos. TV Criativa. Criatividade sem limites.